Mais um sucesso Essa aqui eu quero ver a galera comigo assim, ó Ah, de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem a deada disfarçar Isso não vai mudar, para Sei que ainda morre de ciúmes Tá sofrendo só que não assume Desistir e se enganar Seus olhos se entregam Mesmo sem você querer E ainda desisto E vivo dentro de você Você mente quando diz que está em outro E não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade Deixou de me amar Aí é sucesso Você mente quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sofreu Aí é sucesso A galera com a rocha assim, ó Aquela rochadeira gostosa Um dia tomado Garotinho quente Seus olhos se entregam Mesmo sem você querer E ainda desisto E vivo dentro de você Você mente quando diz que está em outro E não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade E deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Sucesso A galera com a rocha Ô povo lindo Tá bonito assim, ó A festa é aqui Vez que é o marco Garotinho quente do forró Seus olhos se entregam Mesmo sem você querer E ainda desisto E vivo dentro de você Você mente quando diz que está em outro e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Tem mais sucesso aí O Willa Camargo, o garotinho quente do ferró Legal, vem pra cá o Willa Camargo, tudo bem, tudo tranquilo? Legal, tá vendo seu DVD aqui O garotinho quente do ferró Olha aqui, o Willa Camargo, aliás, no último dia 6 de agosto, lá no campo do satélite, tudo e tudo, foi um super show com você Com lápito de 10 e busão no forró, né? Busão no forró, isso mesmo Legal, então tudo bem Você é natural de onde? Rapaz, é uma bagunça danada, eu nasci no Rio Grande do Norte, me criei na Bahia Tá bom, misturada boa Não deixou de ser nordestino É uma cidadezinha chamada Piripá, lá na Bahia Só tem uma bonita lá Opa, como é o nome lá do seu parceiro? O empresário, o empresário do Dr. Zé Lito Dr. Zé Lito, empresário O Dr. Zé Lito, parceirão seu, né? Tem o meu parceiro também que canta comigo, não pode vir hoje Mas é o Mr. Soneca Olha aí, tá vendo? Dr., esse nome tá no dicionário? Como é? Mr. o quê? Mr. Soneca Mr. Soneca, tá vendo? Tem o Mr. Giba É o Mr. Giba E ele é o Mr. Soneca, tá certo Grande Mandar um abraço aqui à galera lá da Vila Zate, onde eu moro, lá na minha região A galera da Vila Zate em peso A todos os amigos que me acompanham no Facebook A todos vocês, um abraço Se for falar o nome de todo mundo aí, não dá Tá todo mundo, estamos juntos e misturados Estamos juntos e misturados Juntos e misturados Aí o William Camarra aqui no Fashion Poplar Só lembrando, esse DVD tem a participação do meu parceiro, grande amigo meu O William Silva, da banda Sem Pareia A banda Sem Pareia, você falou, legal, muito bom Quem quiser contratar você, fala no telefone aí 96685-3364 Falar com o Dr. Joselito Guedes Dr. Joselito, um abraço aí Dá uma filmadinha no Dr. Ali Ali, o Dr. Ali, ó Isso, o Dr. Joselito Um abraço, meu Dr. Obrigado por estar aqui com a gente prestigiando Junto também com o William Camargo Nessas parcerias Estamos juntos e misturados Vamos juntos e misturados Obrigado, Dr. Ali Valeu Um abraço Vamos aplaudir o William Camargo Vamos dar aquele recadinho Alô gente, aqui é o Leonardo Dia 14 de agosto Eu vou estar no Clube CMTC Tá bom? O Leonardo ao vivo e a cor Fazer um super show pra vocês E além do mais Vou levar o Zé Felipe O meu filho Pra cantar pra vocês Fazer um super show também Um show duplo, né gente? No CMTC No dia 14 de agosto Leonardo e Zé Felipe Nos aguardem, gente Um beijo Até lá Alô galera E é o seguinte Dia 14 de agosto Eu e meu pai Vamos estar aí no CMTC Fazendo uma festa pra vocês Viu? Dia dos pais Dia de você levar Seu pai pra assistir o Zé Felipe O Leonardo E é nóis É isso aí Esperando todo mundo Beijo E até dia 14 Alô galera Eu sou o Andressa E tô aqui pra convidar vocês Pra estarem junto comigo Leonardo, Zé Felipe E outras atrações Dia 14 de agosto No Clube CMTC Com a galera do programa Festa Popular Do meu amigo Nero Ivan Silva Vai ser uma grande festa, hein? Tá todo mundo convidado Dia dos pais Vem comemorar com a gente Super beijo Até lá Olha aí gente Aqui quem fala é o Caju E aqui quem fala é o Castanho E a dupla Caju e Castanho Também vai estar com o nosso amigo Nosso irmão Nero Ivan Silva Esse grande guerreiro Batalhador e lutador 16 anos na TV É verdade Exatamente Eu vendo o Clube CMTC Dia 14 de agosto Nós não podemos perder Vai ser um domingão É bom Vai ser um domingão Feriado Olha gente Aproveita Vocês vão ver tantos artistas Nós vamos matar a saudade Com as moscas boas Vai ser um show de arrombar Com certeza Leve sua família Porque o negócio vai pegar fogo Viu? Com certeza Valeu